Eu queria saber, Sorinha, se existe algum projeto seu específico, que você diria que seria seu carro-chefe hoje, que você vai brigar lá por esse projeto, existe algum projeto específico? Olha, não é um projeto propriamente, mas é uma bandeira que diz respeito a todas as coisas, moradia, habitação, meio ambiente, mobilidade, segurança, que é você promover o uso mais inteligente do território da cidade. Eu até exitei a palavra uso, que parece uma coisa meio consumista, mas o fato é, a cidade é muito desigual, a cidade é muito desequilibrada na distribuição de tudo pelo seu espaço. Então você tem lugares que tem muita gente morando e tem zero atividade econômica, então não tem o emprego também, não tem o abastecimento, não tem o comércio, não tem farmácia, não tem banco. Você precisa ver a quantidade de vezes que a gente vai num encontro na periferia e assim, o que vocês precisam aqui? precisam de banco, não tem uma mísera agência bancária, muito menos livraria, muito, né, porque banco vai ter movimento onde quer que haja um banco, vai ter gente precisando pagar contas, mas muito menos uma livraria, por exemplo, um equipamento de lazer, de cultura, de esporte, tudo. Então, se as coisas forem mais bem distribuídas pela cidade, todas as relações melhoram. Até porque... Tchau. 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 Tchau.